Todos bem-vindos ao canal da Diarista. Que tal limpar hoje as bocas, as tampinhas, enfim, que tal limpar os queimadores aí do fogão? Bora lá limpar esse fogão. E eu trago pra vocês um truque super simples que vai fazer a diferença aí na vida de vocês. Eu estou falando desse truque aqui, gente, que é maravilhoso. A primeira coisa que você deve fazer é colocar todas as tampinhas, queimadores, boca do fogão. Gente, me conta aí, como que vocês chamam, hein? Existe tanto nome, né? Cada região é um nome diferente. Às vezes eu fico até perdida em como eu devo chamar aqui pra vocês, né? Nós vamos utilizar a pasta de dente, gente. Tá vendo? Coloca a pasta de dente, compra aquela mais baratinha pra esses fins. Não precisa colocar a pasta de dente cara não, tá bom? Compra a mais baratinha. É tão boa a gente ver as coisas da gente limpa, né? Que vale a pena. Eu sei que tem gente que vai falar, mas pasta de dente, pasta de dente é caro. Gente, tem pasta de dente de 2 reais. Eu já vi pasta de dente de 1 real, gente. E olha que é tão bom ver as coisas da gente limpinha. É tão gostoso a gente pegar aquilo lá que a gente, que Deus deu pra gente com tanto trabalho, né? Assim, é tão bom cuidar das coisas que Deus dá pra gente que vale a pena. Agora, você vai precisar de detergente também. Adiciona água quente aí e deixa esfriar. Aí, quando esfriar, você vem com a buchinha, tá? Nem precisa de esponja de aço. E aí, é só ir passando aí em cima da boquinha, da tampa, do fogão, dos queimadores e ir passando aí com delicadeza. Gente, isso aqui vai retirar qualquer gordura que tá presa aí. Vai retirar qualquer sujeira, tá vendo? Ó, como sai com facilidade. Com facilidade, vai deixar aí as tuas tampas, queimadores, boca de fogão, enfim. Vai deixar tudo limpo, maravilhosamente limpo. Isso aqui é sensacional. Vale a pena fazer na casa de vocês. Eu mesmo gosto demais desse truque, quando tá tudo muito encardido. É esse truque que eu uso pra limpar, pra lavar, pra fazer a diferença, pra deixar como novo. Ficou alguma dúvida, gente? Falei demais, né? Às vezes eu falo demais e acabo não transmitindo o que eu tenho que transmitir pra vocês. Então, me contem aí embaixo como que tá. Vocês estão gostando dos vídeos? Me contem, gente. Preciso melhorar pra vocês. Quero melhorar, então eu aceito as críticas de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se você fizer, volta aqui e me conta, tá? Quero saber. Beijos e tchau, tchau.